Estão a pensar combinar um almoço com os vossos amigos? Há quem acredite que o grupo não deve ser de 10 pessoas porque é sinal de mau agoiro. Nada de cruzar facas e muito cuidado com os chaleiros. Entornar sal na mesa também dá azar. Há aqueles que fogem de gatos pretos ou evitam passar por baixo de escadas e cantar antes do pequeno almoço nem pensar. É proibido abrir o chapéu de chuva em casa, há que ficar bem longe dos espelhos para não se partirem e nunca deixar os sapatos ao contrário ou para a mala no chão. Sacudir a toalha à noite está fora de questão e é fundamental bater sempre na madeira 3 vezes para que não aconteça nada de mal. Claro que tudo isto são apenas superstições. São crenças, coisas em que nós acreditamos, mas que são irracionais. Surgem quando o nosso cérebro não consegue explicar algo. Então inventamos estas justificações. E aí E aí E aí E aí E aí